E aí, meus queridos? Como é que vocês estão? Tranquilo? E aí, como é que tá essa quarentena aí em casa? Estão aproveitando muito aí? Se divertindo, maratonando séries e tal? Olha só, se liguem, cara. Estava vendo uma entrevista ontem do Weintraub na CNN. Ele não tá pensando em adiar a ENEM, não, hein? Não conta com isso, não. Eu até acho que deveria adiar, mas não sou eu que decido isso. Então, ele acha até que, de repente, adia, mas não conta com isso, não, porque pode ser que eles mantenham. E aí, você tá aí em casa, maratonando, comendo a comida de um mês em dois dias, né? Então, fica esperto aí, cara. Assiste os vídeos que a gente tá produzindo pra vocês. Dá uma estudada aí na apostila. Busca a lista de exercícios que o colégio tá te mandando. Busca algo a mais. Aproveita que você tá em casa, que você não precisa acordar tão cedo, né? Mas, cria uma rotina de estudo aí pra... Pra... Como é que eu vou dizer? Pra diminuir o impacto dessa quarentena, o impacto desse tempo que a gente tá perdendo aí, né? Tá? Então, vão fazendo exercícios, busquem, se reúnam em chamadas de vídeo, em hangouts, estudem juntos, né? Ali por vídeo, que vocês amenizam também, vocês se veem, né? Brincam. Não fica só mandando meme no WhatsApp. Eu sei como é que tá, que eu também tô recebendo um melhor que o outro. Agora, vamos lá, galera. Vamos fazer também, vamos estudar um pouquinho aí, tá? Pra gente poder ir. Então, olha só. Hoje eu vou... Trouxe um vídeo aqui pra vocês sobre as invasões estrangeiras. Na verdade, o assunto que eu devia trazer aqui era só da invasão francesa. Mas eu falei, ah, não vou falar só da francesa. Vou dar um apanhado geral das outras e falo da francesa junto, tá? Então, olha só. Essas invasões estrangeiras vão acontecer aqui no início da colonização brasileira, tá? A gente tem Portugal com um enorme terreno de colônia, tá? Difícil de ser vigiado, difícil de ser policiado e que gera uma riqueza absurda, que é o açúcar, né? Nesse momento, o açúcar, ó, tá dando bastante dinheiro. Então, a gente vai ter alguns povos invadindo aí. A Holanda, que tenta aí invadir o Brasil em Pernambuco, é expulsa de Pernambuco, né? Cria aí o Brasil holandês. Vocês vão lembrar que a Holanda, ela tem uma... Por conta do ato de navegação da Inglaterra, ela que era uma grande concorrente da Inglaterra no transporte de produtos com seus próprios navios, ela se vê muito prejudicada, porque o ato de navegação que é feito lá na Inglaterra proíbe que produtos entrem na Inglaterra em navios que não sejam ingleses ou do país produtor daquele produto. Então, a Holanda acaba se ferrando um pouco aí, né? E, quando você tem a União Ibérica também, que junta o Brasil e Portugal sobre o governo espanhol, Brasil e Portugal não, desculpa, Espanha e Portugal sobre o governo espanhol, o governo espanhol não é... não se dá muito com a Holanda não, não é miguinho da Holanda não. Então, também briga com a Holanda. Então, só resta a Holanda continuar participando do comércio de açúcar, invadindo. Ela entra em Pernambuco, fica em Pernambuco, faz o que se chama de Brasil holandês, com Maurício de Nassau, desenvolve Pernambuco, Pernambuco dá uma desenvolvida boa, né? Nas mãos dos holandeses, cria um governo próprio lá e tal. Só que, quando a União Ibérica acaba, Portugal vem para reaver esse terreno que perdeu, porque, afinal de contas, Pernambuco é um grande produtor de açúcar e Portugal não podia ficar sem ele, tá? Como é que, então, os holandeses conseguiram ficar muito tempo aí? Ora, o Brasil estava sob domínio espanhol, só que a Espanha dava muito mais atenção com os seus territórios, mais, né, da América Espanhola, ali do outro lado da América do Sul, na América Espanhola, que já produzia, já produzia não, de onde já se extraía os metais preciosos, né? Ouro, prata, e que são muito mais valiosos que o açúcar. O ouro só vai ser descoberto no Brasil no final desse século, no final do século XVII, aí, provocando a queda na produção de açúcar e o aumento na extração de ouro. Mas, a Espanha não dava muita atenção para cá, então a Holanda invadiu e foi ficando. O Brasil, então, quando se separou, que rompeu a União Ibérica, foi lá com a ajuda dos pernambucanos e tal, conseguiu expulsar os holandeses do Brasil e reviu esse território, tá? Os ingleses também acabavam não invadindo o Brasil, provavelmente dito, mas atuavam muito com pirataria, tá? Com os piratas a serviço da coroa, que eram chamados de corsários. Então, os piratas que trabalhavam a serviço da coroa eram chamados de corsários. Eu sempre dou esse exemplo, não sei se é no primeiro ou no segundo filme do Piratas do Caribe, que o governo inglês procura o Capitão Jack Sparrow para ele se tornar um corsário. Só que, obviamente, ele não vai, não quer trabalhar para a coroa. O Barbossa acaba se tornando um corsário, depois a gente vê no filme mais para frente que ele estava lá, na corte e tal, porque ele acaba aderindo a essa condição. E qual era a diferença? A diferença é que a Inglaterra perseguia os piratas, mas os corsários atuavam livremente porque parte do saque deles eles pagavam para a coroa. Então, a coroa combatia a pirataria só com os piratas, mas os corsários falavam, ó, estamos combatendo, mas não dá para combater todo mundo. Mas é óbvio que ela selecionava quem ela combateria. E temos a França. Agora, essas invasões também, antes de chegar na França, elas ocorrem por quê? Muito por conta do Tratado de Tordesilhas. No Tratado de Tordesilhas, você lembra, aquela linha que passa, que divide entre Portugal e Espanha. e exclui os outros países dessa divisão. Então, a pessoa fala, não, quero ter acesso também a essas descobertas, a essas riquezas. Então, muitos deles passam a invadir mesmo. A França tem episódios aqui, principalmente dois. Um no Maranhão, em que eles invadem o Maranhão, e outro no Rio de Janeiro. No Maranhão, a gente vai ter a formação da França Equinocial. Por que esse nome? Porque o Maranhão está lá perto da linha do Equador, que também era chamada de Equinocial e tal. E outro é a França Antártica, no Rio de Janeiro, porque está... Seria mais perto da Antártica lá, então seria uma França Antártica. A França invade o Rio de Janeiro, mas bem nos primórdios mesmo, lá em 1560 e pouco, logo depois da fundação do Rio de Janeiro, invade com a ideia já de ficar aqui, de assumir o território, de tomar conta desse território para poder explorar riquezas que teriam aqui. Aí, nesse caso, os portugueses se unem com os indígenas e expulsam os franceses. Depois, um pouquinho mais tarde, no Maranhão é a mesma coisa. Há uma união lá e a expulsão dos franceses. Os franceses também fizeram alianças com indígenas. Então, foi uma guerra em que Portugal colocou mais empenho e acabou expulsando os franceses. Mas o que mostra aqui para a gente essas invasões estrangeiras? Que Portugal teve que começar a prestar mais atenção no Brasil. Você lembra que lá, quando a gente fala do início da colonização, o Brasil fica 30 anos, meio que abandonado, entre aspas, porque Portugal tinha outras formas de recurso. E o Brasil não era muito atrativo. Não era uma terra longe. Depois você começa as tentativas de Portugal, com as capitaneias hereditárias. Aí começa a distribuir terras lá, fazer uma parceria com pessoas que quisessem investir no Brasil. E não vai dando muito certo. E depois você começa a ter essas invasões, porque a terra estava aqui. Ninguém vinha efetivamente ocupar a terra. Ninguém vinha efetivamente produzir nada. Então, você passa a ter esses povos interessados. Se ninguém quer aí, eu quero. Então, eu vou invadir. E isso fez com que Portugal começasse, então, a promover de forma mais ativa a ocupação do território. Porque a ocupação do território também é uma forma de defender esse território, essas invasões. E começou, então, a produzir, a investir. Já tinha o pau-brasil de forma muito... Não muito... Você pegava o pau-brasil, mas não era ainda. Oh, caramba! Mas começa uma indústria... Digamos, vamos chamar de indústria. Começa uma indústria ali, açucareira mesmo, com toda uma construção de estrutura e de... E de ocupação, para defesa também e tudo mais, para Portugal efetivamente ocupar e tomar posse do Brasil. Então, essas invasões estrangeiras foram muito importantes também nesse sentido, de forçar Portugal a começar logo a produzir efetivamente no Brasil. Então, gente, isso aqui é um apanhado certo do que foram as invasões estrangeiras. Complementa na sua apostila. Não queria um vídeo muito longo. Eu sei que vocês têm um monte de vídeo para assistir também. Então, é só para refrescar a cabeça de vocês aí. Sem aprofundar muito, vocês peguem, como eu falei, a apostila, façam exercícios, busquem outros exercícios. Certo? Se unam em videochamadas, em hangouts e tudo mais. E criem uma rotina de estudo. Criem. Tenham, sim, o seu lazer, o seu momento de descanso, de dar uma tranquilizada na cabeça, assistir uma série, ler um livro. Mas não se esqueça de fazer a rotina de estudo. Vocês estão na terceira série esse ano, que já era complicado para vocês por conta do Enem, de decisões que vocês têm que tomar, de uma carga de estudo que vocês têm que assumir, de uma responsabilidade com a própria vida de vocês, que vocês têm que entender que vocês têm e aguentar a carga. Além disso tudo, vem o coronavírus aí, vem essa quarentena que a gente tem que fazer, vem esse isolamento e tudo isso vai se atropelando. Então, cuidado. Mantenha a cabeça no lugar, mantenha uma rotina, vai fazendo as suas coisas. Não deixe de fazer isso para não gerar depois uma defasagem muito grande. Beleza? Bom, aquele abraço. A escola está esperando vocês voltarem, porque uma escola só é escola quando tem aluno. Se não, é só um prédio. Com um monte de cadeira vazia e que não tem nada acontecendo. Então, a gente também quer voltar, os professores. Claro, descansar é bom, mas a gente também gosta de estar na sala de aula, também gosta de estar falando, gosta de estar chamando a atenção de vocês e gosta de estar interagindo. Então, vamos torcer para isso passar rápido, para a gente se encontrar em breve. Beleza? Um abraço. Se cuidem aí. Não saiam de casa. Fiquem em casa. Um abraço.